Música Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Agradecemos aos nossos facilitadores, Jomar Gontijo, Túlio Campos e Ives Facuri, que estarão junto a nós, facilitando o nosso estudo espírita de perguntas e respostas de hoje. Bom estudo a todos. Boa noite a todos os presentes. E boa noite também a todos os internautas que depois vão nos ver na internet. Essa gravação é feita ao vivo aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré, na cidade de Divinópolis, Minas Gerais. E esse estudo de perguntas e respostas é um dos estudos que eu mais gosto, porque dá oportunidade das pessoas tirarem suas dúvidas. Porque quando a gente tem uma palestra, o palestrista já chega aqui com um estudo preparado. E muitas vezes não é aquele estudo que eu estou precisando receber. Então, tem as pessoas ao lado, com os papelzinhos, quem quiser fazer pergunta, agora é o momento de fazer pergunta, porque a gente vai, nós aqui vamos nos esforçar, dentro do conhecimento que nós temos, e dentro do conhecimento espírita, tentar responder às dúvidas. porque o Espiritismo, ele tem duas colunas, o consolo e o esclarecimento. O consolo é muito importante, porque todo mundo na vida passa por momentos de dificuldade. Eu duvido, Ives, Otúlio, que tenha alguém encarnado que não passou por dificuldade. Mesmo os Espíritos mais evoluídos, peguemos, por exemplo, um Chico Xavier, quantas dificuldades passou pela vida. Peguemos aí uma Madre Teresa Calcutá, São Francisco de Assis, qualquer Espírito, a vida está repleta de dificuldades. Pegamos o próprio Jesus, o Espírito mais evoluído, que já reencarnou na Terra, ele passou por momentos difíceis também. Porque a Terra é essa escola, aonde o aluno é o Espírito, não é o corpo, mas é o Espírito. Então, algumas coisas que até atrapalham o corpo, prejudicam o corpo, machucam o Espírito, o corpo pode fazer o Espírito ficar mais alto, evoluir o Espírito. Então, o que acontece? É muito importante o consolo. O consolo é como o colo da mãe, que nesse momento de dificuldade, nesse momento de desânimo, de desesperança, o Espiritismo vem com uma mensagem de consolo, e é como o colo de mãe que nos recebe. Mas o consolo não é suficiente. O consolo é uma parte importante da doutrina espírita, mas não é ela a parte principal. Ela é como o alimento na hora que a gente tem fome. Ela supra uma necessidade nossa momentânea, naquele momento de sofrimento, de desânimo, mas o mais importante que a doutrina espírita pode trazer para nós é o esclarecimento. O esclarecimento é como uma luz que ilumina o caminho que nós temos que seguir. Porque a maioria de nós entra e sai na vida, no escuro, sem saber o que está fazendo aqui, por que reencarnou, por que tem uma família, por que escolheu as profissões que escolheu, por que tem os amigos. E a doutrina espírita, ela traz um esclarecimento muito grande que tem a ver com o sentido. O sentido do porquê estamos aqui. E sentido indica uma direção. Sentido tem um começo e tem um fim. A direção. A direção para onde nós vamos caminhar. E aí a gente deixa de estar perdido. E quando a gente vê as coisas, a gente deixa de ter medo. Porque no escuro, a gente não sabe onde está, não sabe para onde vai, a gente tem medo. E o medo é uma coisa que nos abate muito. Quando acende a luz, e o espiritismo é essa luz, ou traz essa luz do esclarecimento. Então essa é a oportunidade da gente ser esclarecido sobre muitos temas que os espíritos trazem para nós e esclarecem de uma forma muito tranquila. Então nós estamos esperando as perguntas de hoje, porque as perguntas de hoje têm prioridade sobre essas aqui, que foram as que não foram respondidas na terça passada, nos outros estudos. Vou passar a palavra para o nosso companheiro Ives, depois para o Túlio, a terceira eu respondo. Boa noite a todos. É bom para a gente estar aqui novamente. Por que Jesus falava em parábolas? Para o homem não mudar ou esquecer seu evangelho? Bom, parábola é uma alegoria, é uma história, e Jesus se utilizava muito desse método para transmitir os seus ensinamentos. por que Jesus falava através de parábolas? Porque a parábola, ela é um meio didático para a época, e quem introduziu isso, esse método não foi Jesus, o próprio Platão, antes de Cristo, ele já falava através de parábolas, os chamados mitos, que a gente pode fazer uma analogia com a questão das parábolas, é porque, imaginem vocês, o desenvolvimento intelectual do Cristo dentro da categoria evolutiva que o seu espírito era portador. Imaginem vocês, o modelo máximo de perfeição, intelecto-moral, que a gente pode aspirar na Terra. Imaginem vocês, para poder transmitir determinada informação para uma mentalidade totalmente primitiva, uma mentalidade totalmente ainda pouco desenvolvida. Imaginem que, para ele, na verdade, as parábolas serviam como meio pedagógico de poder acessar a necessidade da época de uma maneira efetiva, de uma maneira eficaz. Então, é uma maneira de você pegar um ensinamento profundo e fazer com que ele seja acessível em todas as etapas da nossa condição psíquica. porque naquele momento em que a humanidade se encontrava num estado de infância, intelecto-moral, ela precisava receber também um alimento espiritual. Só que o ensinamento do Cristo, ele é atemporal. Então, ele não podia somente atender a necessidade da época e se descontextualizar ou se desatualizar com o passar do tempo. Então, a parábola é um mecanismo, é um meio pedagógico de atender tanto a necessidade de uma época sem se desatualizar com o passar do tempo. É como se fosse uma casca de nós. Que você, de certa forma, precisa estar ali desvencilhando aquela camada mais grossa para acessar a nós, que está no centro. Então, uma parábola é dessa forma. Ela te alimenta desde a sua superfície, vamos dizer assim, até o centro, o núcleo, que é a interpretação mais profunda que só uma intelectualidade desenvolvida é capaz de acessar. Então, a parábola, ela foi esse recurso didático que Jesus se utilizou para atender a necessidade da época. Porque, veja bem, o desafio do Cristo, ele se constituiu exatamente em desenvolver um meio mais eficaz de nos fazer compreender essa mensagem cósmica que está contida no Evangelho. Talvez o desafio de Jesus tenha sido única e exclusivamente como melhor auxiliar a nossa trajetória evolutiva. Porque aquilo que Jesus enfrentou estando aqui não representou para ele desafio nenhum. Aquilo que ele enfrentou no sentido da experiência é desafio para nós que ainda necessitamos dessas experiências marcadas por um mundo de expiações e provas para poder evoluir. Mas, para Jesus, essas experiências vividas por nós e que ele enfrentou de uma forma mais radical, para ele não representava desafio nenhum. Então, para nós, sim, representa um grande desafio. Mas, para o Cristo, não. É a mesma coisa do seguinte. Você pega uma prova de física, uma prova de física do Enem e você aplica para um estudante do ensino médio. Vai representar para ele um desafio aquela prova? Vai. Se você pega essa mesma prova de física e aplica para o prêmio Nobel de física, vai representar para ele um desafio aquela prova? De maneira nenhuma. Ele vai pegar, vai entrar no recinto, vai fazer a prova, sabe mais do que quem elaborou a prova. Então, para ele, aquela prova não é desafio nenhum. Agora, se esse Nobel de física for ter que preparar os alunos para passar no vestibular, é um desafio para ele? Aí, sim. Aí, sim, é um desafio para ele. É a mesma questão de Jesus. para ele, as provas desse mundo não representavam desafio nenhum. Mas, ao nosso preparo para uma trajetória evolutiva mais lúcida, isso, sim, para eles, representou um desafio. E as parábolas nada mais são do que um meio dentro desse desafio enfrentado por Jesus de atender as nossas necessidades daquela época de uma maneira mais eficaz. Então, a razão pela qual Jesus transmitiu seus ensinamentos por meio de parábolas era exatamente perpassar o nosso psiquismo preenchendo de luz desde os mais primordiais, desde as mais primordiais condições evolutivas daquela época até o futuro de hoje, em que as interpretações das parábolas são muito mais profundas. Tanto é assim que as parábolas, vejam vocês, para a gente poder estar encerrando, as parábolas, elas eram marcadas por quê? Por elementos do cotidiano, que eram muito comuns na época. Por exemplo, Jesus falou sobre a parábola do joio e do trigo. Ou seja, ele pegava recursos do cotidiano porque eram coisas da vivência diária das pessoas. Então ele se utilizava desse método para poder, de certa forma, desenvolver a sua pedagogia de uma maneira mais eficaz. Então era a parábola do joio e do trigo. O trigo era um dos principais meios de produção da época de alimento. Vinha através do trigo, a produção do pão. Ele falava da parábola da candeia. Candeia era a iluminação dos recintos domésticos da época. Falava da parábola do semeador, parábola da rede. Quer dizer, a pesca na época era algo muito comum. Então, assim, eram elementos do cotidiano que facilitou para ele a transmissão de uma mensagem para aquela época. Está certo? Boa noite. só lembrando também, Ives, que se o Cristo não falasse em parábolas, ele seria morto aos 12 anos, não aos 33. Porque o que o Cristo trouxe foi algo muito novo e polêmico, até hoje é muito polêmico e discutido. Então, quando fala em parábolas, ele traz uma mensagem velada e que é possível uma interpretação e cada um tira aquela informação que necessitar então foi preciso falar de parábolas também por esse motivo. Mas para os seus discípulos ele falava abertamente. Isso já era o costume dos judeus. E por isso que muitas obras do Chico, a gente vai ver muitas parábolas e muitas falas do Cristo que são esclarecidas, porque para os discípulos eram falados de forma aberta. A pergunta é, benzer é certo ou errado? Acredito ou não quando uma pessoa diz vou pedir uma pessoa para te benzer? Tenho muita fé na benzerção de uma pessoa. Como explicar pelo Espiritismo? Bem, são muitos nomes, né? No Evangelho, Atos 9, versículo 17, fala a imposição de mãos. Foi o que Ananias fez com Saulo quando ele colocou as mãos sobre Saulo e tirou a cegueira de Saulo. A igreja Maranata, sempre que a gente visita ela, eles nos recebem muito bem e nos perguntam querem que eu ore por você? E eles oram por nós. Na Casa Espírita, a gente faz isso como um passe magnético. E outras crenças, né? Ligada, talvez, ao catolicismo, existem as pessoas que gostam de benzer. É perfeitamente válido, a pessoa vai receber sim uma oração, vai receber sim uma energia. e para ilustrar isso melhor, para a gente compreender o que é essa oração, no livro Os Mensageiros, existe um grupo de espíritos de luz em uma região umbralina, tentando socorrer irmãos sofredores. E eles estavam ali adormecidos. E uma senhora, a mais evoluída do grupo, começa a orar. E após a oração, começa a cair energia, flocos de energia do alto. E essa energia, quando passava através das pessoas que estavam ali orando, ela era direcionada aos irmãos sofredores, e cada um direcionava conforme a sua evolução, a sua capacidade. Essa mulher, como era a mais evoluída, a mais capacitada, ela aproveitava melhor essas energias caindo do céu. e a sua energia que ela direcionava àquela pessoa que ela estava orando, era uma energia com maior força, com maior combustão, com maior sentimento. Então, quando uma pessoa benze você, quando uma pessoa te dá um passo magnético, é sim válido, mas quanto maior o estudo, o sentimento e a evolução do médium, maior vai ser esse proveito das energias do mundo espiritual. Ainda sobre as parábolas, vocês perceberam que o Ives contou uma parábola? Quem percebeu? Perceberam? Ele comparou o prêmio Nobel ao estudante do Enem e fez uma parábola explicando como é que o desafio de Jesus não era passar pela prova, mas ensinar-nos a passar pela prova. Isso foi uma parábola para a gente entender melhor. Agora, eu queria acrescentar, Ives, que Jesus não só utilizou a parábola para melhor ensinar naquele povo, mas também porque ele conseguiu de uma forma maravilhosa falar para falar para aquele povo, falar para hoje e eu acredito que falar até no futuro. Porque a parábola é uma cebola. Cada vez que você analisa, se aprofunda e descobre uma camada mais profunda daquela parábola que você nunca tinha pensado. Então, os espíritos, cada vez que analisam uma parábola de Jesus, passam para nós um esclarecimento maior a respeito dela. Então, eu não canso de estudar Jesus, as parábolas e achar um novo significado para elas que eu nunca tinha imaginado e por isso que ela é tão rica e que até hoje, mesmo falando de peixe, de trigo, de pão, até hoje elas nos ensinam tanto. Bom, uma pergunta já da noite de hoje. Boa noite. qual o sentido encarnatório ou reencarnatório, seria mais certo, de certos espíritos que reencarnam e apresentam desde cedo na infância os seus dons intelectuais adiantados para a atualidade de forma precocemente. O que que acontece? a gente tem que entender o mecanismo das reencarnações. Há um esquecimento de memórias. A gente geralmente esquece as memórias, mas não perde-se nada, não perde-se nada das outras reencarnações. Nós somos, está dentro de nós no inconsciente tudo que fomos. E isso aparece em cada um de nós as tendências. espíritos que evoluíram muito numa área, principalmente na fase infantil, até completar os quatro anos de idade, ele ainda traz muito dessas coisas de vidas passadas. Então você procura no YouTube, na internet, você vai ver crianças que tocam piano maravilhosamente, outras que falam em línguas, etc. E muitas coisas de outras vidas. tem um cientista norte-americano que escreveu um livro chamado Ian Stavson, 20 casos sugestivos de reencarnação, que ele vai categorizar isso aí como lembranças espontâneas em crianças. Então isso é comum acontecer. Naturalmente acontece. E muitas vezes, porque ela pergunta o seguinte, qual o sentido disso acontecer? Muitas vezes, essas crianças vêm para ampliar o conhecimento da humanidade naquela área que ele já é avançado, então ele continua o progresso dele naquela área que ele já é desenvolvido, e ele enquanto espírito pode vir com uma proposta de desenvolver outras áreas. Porque o espírito ele não tem que desenvolver só numa área. Nós pais com essas crianças temos uma responsabilidade muito grande de orientá-los. Tanto em educá-los naquela área que ele é bem desenvolvido e orientar para ele desenvolver mais ainda, mas principalmente orientá-los naquilo que eles não são desenvolvidos. Então, por exemplo, o nosso filho, a gente percebe que ele tem uma falta, ele não tem muita inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Ele tem muita inteligência, QI, coeficiente intelectual, essa racional, matemática, etc, mas a emocional ele tem pouco, que é aquela capacidade de comunicação, de lidar com as próprias emoções. Então, nós pais temos que ajudá-lo a desenvolver essa área que ele não está muito bem desenvolvido. Nós pais temos essa responsabilidade. Meu filho já é ótimo no estudo, na escola, ótimo, mas você vai perceber que ele precisa desenvolver outras áreas. Talvez ele precisa desenvolver responsabilidade, ou ele precisa desenvolver algum outro aspecto emotivo, ou talvez algum aspecto físico. Então, nós pais temos que desenvolver aquilo que falta nos nossos filhos, porque ele talvez já está muito desenvolvido numa área, mas a gente percebe que não tem desenvolvido no outro. Agora, eu não posso falar aqui o sentido individual da vida dele, porque esse é individual, é muito pessoal. eu sei que é para o progresso, progresso dele, progresso da humanidade, progresso da família, mas especificamente qual que é ali o sentido, a gente chama de planejamento reencarnatório, programa reencarnatório, eu não sei. Aí a família, junto com ele, vai descobrindo isso com o tempo, de que que é a tarefa que ele vai executar no mundo. cada um tem a sua. Tem os grandes missionários, mas cada um de nós é um pequeno missionário. Nós temos a nossa responsabilidade com esse planeta nosso. Nem que seja ali no meu círculo familiar, no meu círculo de trabalho, eu sou um missionário. Principalmente eu que estou aqui numa casa espírita, e que estou recebendo esclarecimento, eu tenho a minha missão individual. e quando eu chegar lá eu vou ver se eu conseguir fazer 100%, 80%. Diz que completista é muito raro, aquele que completa a missão é muito raro, mas a gente tem que fazer o nosso esforço para fazer o máximo possível. Pergunta diz assim, boa noite, há explicação sobre espíritos obsessores, já fui a centros espíritas e sempre dizem que tenho ao meu lado. Inicio tratamentos, mas nunca consigo terminá-los, será seu efeito ou apenas uma fraqueza? Pode ser tanto efeito como uma fraqueza, pode ser as duas coisas, o efeito da obsessão que te impede de dar prosseguimento no tratamento, pode ser fraqueza também. Aliás, as duas coisas meio que se misturam, porque a obsessão só incide sobre alguém através de uma fraqueza. Então, as duas coisas a gente não pode separar. Influência dos espíritos, elas só se dão na nossa intimidade através de uma abertura, através de uma abertura que um terreno propício na nossa intimidade pode proporcionar. seja para boas influências, seja para más influências. A explicação dos espíritos obsessores, quem vai nos trazer é o livro dos médiuns, que ele vai falar o seguinte, que a obsessão se dá a grosso modo em dois níveis. Daqueles espíritos que trazem por nós antipatias do passado, mal trabalhadas, e que fazem com que eles não consigam se desvencilhar de um sentimento de ódio, que leva eles a uma busca de vingança constante. E existem aqueles espíritos que podem agir sobre nós porque se comprasem no mal ainda. Então, Allan Kardec divide nessas duas categorias. Aqueles espíritos atrelados a nós por pendências do passado, espíritos que talvez nós prejudicamos muito e não conseguiram nos perdoar e nos perseguem e buscam a vingança, ou espíritos que por fazerem parte de uma categoria de espíritos ainda inferiores, ainda muito habituados à maldade, às suas imperfeições espirituais, à vazão das suas imperfeições espirituais, sentem prazer em nos perturbar. Agora, a gente tem que considerar o seguinte, não existe obsessão sem obsediável. O principal causador de toda e qualquer obsessão espiritual é o obsediado, que a partir de um momento da sua existência oscilou vibratoriamente de uma maneira mais drástica e aquela oscilação fez com que se estabelecesse uma conexão negativa e perturbadora. É por isso que existe uma definição clássica no Evangelho segundo o espiritismo sobre obsessão que eu gosto muito, que diz o seguinte, que a obsessão é a ação de um espírito mau sobre alguém cuja influência vai de uma simples influência moral sem sinais perceptíveis exteriores até a perturbação completa do organismo e das faculdades psíquicas. Então ele está falando de níveis da evolução, da obsessão. Porque de certa forma obsediados somos quase que todos nós, já que nós estamos sendo influenciados pelos espíritos quase que constantemente. agora a natureza dessa influência vai depender de uma coisa que o Jomar citou muito bem que é a nossa oscilação emocional. A oscilação do nosso humor. Que pode ser a causa de uma potencialização de determinados pensamentos, sejam eles positivos ou negativos. Então muitas vezes eu num estado de tristeza prolongado eu posso me fragilizar não só organicamente mas eu me fragilizo do ponto de vista espiritual mesmo. E aquela fragilização faz com que de certa forma aquela tristeza ela seja potencializada. Porque agora não é uma tristeza só minha. Agora essa tristeza conta com a participação de algum espírito oportunista que se aproveitou daquele estado da alma de baixa para poder encontrar acesso no nosso psiquismo. Então a obsessão ela é sempre gerada pelo obsediado. O causador da obsessão não é o espírito obsessor é o obsediado sempre o obsediado porque por mais grave que seja a obsessão a vontade é um mecanismo soberano do espírito. A vontade é um mecanismo soberano do espírito. Então quando você diz que não consegue terminar um tratamento espiritual a sua colocação já está equivocada porque ninguém termina um tratamento espiritual. Então vejamos que até a própria pergunta ela apresenta um certo estado de comodismo ainda próprio não de quem formulou a pergunta mas de todos nós porque tratamento espiritual é a existência inteira às vezes a gente acha assim ah eu vou lá fazer o tratamento espiritual e meu tratamento espiritual ele é de três meses que eu vou ter que frequentar o centro. Quem te disse isso? Aonde? Me mostra um livro que traga uma informação de um tempo estipulado de tratamento espiritual que eu saiba é que nós estamos em constante tratamento espiritual aliás a reencarnação é um tratamento espiritual a palestra pública é um tratamento espiritual a oportunidade da convivência doméstica é um tratamento espiritual vai depender da interpretação do espírito da experiência que ele vive quanto mais consciente é o espírito mais ele encara a oportunidade da existência como um constante tratamento espiritual e é isso que a gente não pode abrir mão a gente não pode abrir mão porque é sempre uma posição mais cômoda de se livrar do mal de uma maneira mais fácil porque tomar o passe às vezes assistir uma palestra água fluidificada e aqui eu não estou falando nada contra esses recursos que são recursos valiosos mas quando a gente se apega única e exclusivamente a esses recursos e acha que o fundamental está aí a gente está completamente equivocado o fundamental ele está na educação do espírito e essa educação do espírito não depende de nenhum elemento exterior depende de um elemento interior é por isso que Jesus ele diz assim se eu não me engano no evangelho de João vinde a mim todos vós que estáis fracos e sobrecarregados que eu vos aliviarei a palavra alívio é diferente da palavra cura alívio não quer dizer cura quando Jesus fala que eu vos aliviarei é porque a cura depende de cada um de nós o alívio eu até posso receber portanto através do passe através da água fluidificada como eu disse são recursos válidos para uma recomposição energética para um reabastecimento das nossas disposições mas não se tratam de elementos fundamentais da evolução que parte da educação do espírito da reforma dos pensamentos que nós vamos falar logo mais na palestra então esses são os itens fundamentais e toda experiência no decorrer da nossa reencarnação é uma oportunidade de reavaliação e de autoconhecimento essa é a maior maneira de se livrar de todo e qualquer tipo de obsessão espiritual o demônio existe qual a explicação do espiritismo para a existência do mal bem o demônio para o espiritismo tanto o demônio quanto o anjo o espírito de luz eles são nós mesmos meu amigo aqui se decide ter uma vida de maldade perversidade de perseguição de crime e ele tem prazer por isso ele gosta de fazer isso porque a gente conhece pessoas que fazem isso homicídio estupro roubo essas pessoas quando desencarnam elas continuam sendo mal e no mundo espiritual é mais fácil a gente assumir um personagem mal pelo seguinte encarnado a gente costuma ouvir mente sã corpo sã porque a mente projeta uma doença ou uma saúde no corpo no mundo espiritual o nosso pensamento ele tem mais força no perispírito então quando uma pessoa deseja ser ruim deseja ser mal monstruosa pra que ela possa obsediar alguém e ela quer ter uma aparência perversa ela vai começar a se apresentar assim aí quando a gente estuda as obras de André Luiz a gente vê lá que existe milhares de figuras monstruosas no livro Libertação a gente vê uma passagem de como uma pessoa vai se tornando um animal eu quero ser mal eu quero ser ruim eu quero destruir eu quero perseguir e esse pensamento vai modelando o seu perispírito eu quero ter chifre eu quero ter rabo então as pessoas pensam existe o demônio o demônio foi criado por Deus Deus não cria demônio Deus criou todos nós iguais e nós vamos triando por caminhos o anjo tria por um caminho inverso ele busca iluminação ele busca ser bom ele busca se sacrificar ele busca atender a vontade de Deus então ele vai assumindo uma aparência angelical iluminada respondendo a outra pergunta existe diferença entre mentor e guia espiritual? nenhuma é a mesma coisa tanto o espírito de luz quanto o demônio que é tratado no evangelho parte de nós a escolha é nossa Deus não cria um demônio somos nós que fazemos essa escolha vamos tentar eu estou pedindo para todo mundo ser mais breve nas respostas que tem uma duas três quatro você tem alguma de hoje? então tem cinco questões de hoje ainda para a gente tentar responder em 15 minutos porque termina dez para as oito então a gente vai tentar ser mais breve boa noite são duas questões aqui eu vou tentar responder as duas já ouvi muito a frase de ordinários são os espíritos que vos dirigem nesse sentido quer dizer que não temos própria vontade e quanto ao livre-arbítrio é o problema da gente ver um pedacinho sem conhecer o todo isso aí é uma resposta dos espíritos a pergunta 459 do livro dos espíritos então para mim entender o contexto entender essa resposta eu tenho que saber o contexto que ela foi dita e a pessoa que perguntou tem razão se essa afirmação que é os espíritos que nos dirigem cadê nosso livre-arbítrio se é os obsessores que nos controlam cadê nosso livre-arbítrio a pergunta está onde Allan Kardec está estudando o livre-arbítrio porque o livre-arbítrio é um princípio da doutrina espírita e está estudando a influência dos espíritos na nossa vida então ele pergunta os espíritos influenciam na nossa vida e os espíritos criticamente uma forma crítica eles falam assim tanto que ordinariamente eles até te controlam ou seja o que eles quiseram essencialmente falar é o seguinte vocês tem que ter vigilância e tem que ter autoconhecimento porque se vocês não fizerem isso eles acabam te controlando e como vocês não fazem eles acabam te controlando a gente é controlado até pela rede globo né você está tranquilo lá você vê uma propaganda de um guaraná qualquer lá com uma pizza qualquer você já fala assim que vontade de tomar um guaraná e comer uma pizza mas como assim um minuto antes você não estava você viu a propaganda você foi influenciado a ficar com desejo então vejam os meios de comunicação influenciam os nossos desejos os espíritos também e pior sublinarmente eles falam lá dentro da cabecinha da gente e a gente acha que é a gente por isso o maior conselho é conheça-te a ti mesmo porque se você conhece a ti mesmo você vai discernir quando o pensamento não é seu então o que existe é o livre-arbítrio a influência existe existe porque a gente não se conhece a gente não tem a oração a vigilância etc e a segunda quais as fontes ou estudos científicos que podemos recorrer para confirmar e justificar as afirmativas do espiritismo desde o início as obras de Kardec elas são obras de cunho científico quero falar de cunho de pesquisa de prática porque o Kardec começa os seus estudos de forma empírica começa os seus estudos através de experiências desde a época de Kardec tem estudos científicos para você verificar por exemplo materializações daquele inglês o William Crookes Gabriel Delany na França vai achar obras francesas russas alemãs atualmente então para você que quer pesquisar e eu acho muito importante pesquisa na internet liga dos historiadores e pesquisadores espíritas acha os sites e procura lá principalmente o doutor Jader Sampaio aqui de Belo Horizonte que é psicólogo tem duas palestras dele no CETESP que ele vai uma delas ele vai falar sobre mediunidade e pesquisas científicas ele tem uma página na internet que chama Espiritismo Comentado vocês procurarem lá Espiritismo Comentado é o blog dele lá tem referência a várias pesquisas que são feitas hoje sobre espiritismo as teses de mestrado e doutorado de temas espíritas inclusive pesquisas fora do Brasil de médiums de curas no hospital grupos de referência que tomaram passe e que não tomaram passe como é que foi o resultado de quem tomou passe de quem não tomou passe de quem então existem sim são poucas em detrimento a grande ciência que é quase toda materialista então a ciência materialista como tem o dogma do materialismo ela não se propõe a estudar teses que tem com espiritualista ou seja que existe algo além da matéria mas está começando até porque os próprios espíritas estão começando a pesquisar também então se você tem esse lado mais científico pesquisa vai nesses sites aí que você vai achar muita coisa com referência com fundamentação científica que está começando a surgir no mundo tá? mais breve para a gente tentar responder a cinco só indicando um livro que é que é um livro muito acessível e que traz bastante lógica para quem tem um para quem tem esse ímpeto científico no campo da leitura eu recomendo um livro que chama Evolução para o Terceiro Milênio é um livro muito acessível mas que ele traz muitas informações interessantes Evolução para o Terceiro Milênio de Carlos Toledo Rizini é um livro muito interessante Boa noite sempre que me aproximo do meu marido meu humor muda radicalmente para pior fico nervosa com raiva muito alterada o que posso fazer? ele não aceita rezar nem frequenta igreja nenhuma obrigada tá danado mas a primeira coisa a gente vê o seguinte se o problema tá com ele no sentido assim de um comportamento que te desagrada ou se não é uma rotina que fez meio que que você criasse uma antipatia um enjoo que tá te levando a isso então é primeiro você tem que perceber se isso se trata de algum comportamento dele facilmente identificável por você ou seja isso aqui é o que me agrada é o que tá me desagradando é o que tá me causando nervosismo ou se você simplesmente olha pra ele como diz aqui e já tem esse sentimento quando isso acontece em grande parte é tá conosco sabe é uma coisa que a gente precisa desenvolver dentro de nós no sentido de ter uma certa tolerância porque determinado tipo de emoção que a gente que a gente sente dentro do lar calado e que aquela emoção de certa forma ela não é trabalhada por nós a gente simplesmente se cala porque o se calar gente perante alguma situação que nos desagrada é positivo só quando aquele silêncio nos leva a processar de uma maneira positiva aquela informação dentro de nós porque se calar e não trabalhar de uma maneira positiva no sentido de dissolver todo qualquer estado de amargura que a gente tá engolindo é como tomar veneno é como tomar veneno então assim é como se um copo de água fosse enchendo 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 chega uma hora que o limite ali vai se esgotar e vai transbordar então você tem que ver se você tá aí tendo uma antipatia que é própria do comportamento dele e se for e se for isso você vai precisar trabalhar bem essa questão a fim de que isso não possa ganhar outra dimensão uma dimensão que muitas vezes possa desencadear em algo mais trágico pra convivência de vocês porque a gente tem que ver que todo e qualquer tipo de perturbação começa nas mínimas coisas nos mínimos acontecimentos que muitas vezes a gente não dá atenção aquilo vai ganhando cada vez mais proporção e daqui a pouco existem brigas existem conflitos existem agressões por fatores que poderiam ser evitados e não foram por nós então respondendo rápido eu já passo aí pra próxima pergunta completando o que o João havia falado Haroldo Dutra Dias traz em duas palestras fatos históricos nas obras de Emmanuel e Paulo Estevão fala no final da Paulo Estevão ele fala de milhares de pesquisas de evidências científicas nas obras de Chico Xavier feitos por doutores feitos por matemáticos físicos mestrados provando ali a veracidade daquelas obras espíritas então é interessante pesquisar pergunta que por sinal é uma pergunta excelente como ajudar outros sem me comprometer muitas vezes gostaria de fazer mais mas comprometo meu tempo minha família meu salário o que fazer? pergunta excelente vou falar dois aspectos rápido primeiro sempre quando a gente se propõe a ajudar a fazer caridade é claro que vai haver uma renúncia da nossa parte um sacrifício porque esse foi o grande sinal do Cristo o maior sinal que o Cristo deu foi a renúncia da vida dele por amor ao povo foi a sua crucificação não foram os milagres a transformação da água em vinho foi o sacrifício da sua vida pelo povo e é algo que nós também podemos fazer mas há sim uma forma no livro Jesus no Lar no capítulo 20 chama A Caridade Desconhecida muito interessante leiam Jesus conta uma parábola lá de um indivíduo que tinha muitos filhos e que ele era muito pobre e se dedicava tudo que tinha família e não tinha nenhuma condição de doar nada material pra ninguém nem seu tempo e essa pessoa se dedicou a fazer uma caridade que é desconhecida todo mundo que chegava perto dele pra falar alguma maldade ele se retraía acolhia a pessoa com carinho e desviava aquela maldade todo mundo que vinha fazer fofoca com ele ele evitava fofoca e falava bem daquela pessoa todo mundo que vinha trazer pra ele um problema com ira maltratando ele e ele acolhia aquela pessoa com todo carinho não desrespeitava não brigava ele andava na rua e tirava as pedras da rua pra que as pessoas não vinham se machucar uma amiga minha essa semana ela é evangélica e falou assim Túlio a gente acredita que o que vai salvar é a graça e o espiritismo é a caridade mas quem não tem dinheiro pra fazer a caridade? eu falei sua pergunta é muito boa porque muitas pessoas acham que a caridade é só material e não é ela é principalmente moral eu não preciso de doar eu não preciso só comprar uma cesta básica ou dar um dinheiro mas é ser paciente é ser tolerante é perdoar é ser amigável como esse personagem do capítulo 20 do livro Jesus no Lar ok? não vou estender muito pro João Mar responder outra pergunta nós temos dois minutos você vai me dar os dois minutos que eu vou tentar rapidamente responder as duas últimas perguntas de hoje é pecado eu querer fardo mais leve? não claro que não todo mundo quer não é não? Jesus mesmo aqui ele falou vem que eu vos aliviarei o alívio é o consolo né? então a gente quer isso agora toma cuidado tem um amigo meu é o Eli ele está aqui da casa não está aqui hoje não ele disse que começou a orar pedindo pra Deus dar pra ele o que ele merecia ele disse que não foi uma semana que a coisa ficou tão pesada pra ele que ele passou a orar pra Deus dar a ele o que ele aguenta então vamos pedir pra Deus né? igual Jesus orava que não seja o que eu quero mas o que o Senhor quer porque se Deus é perfeito ele vai nos dar aquilo que a gente dá conta aquilo que é melhor pra nós e lembra que pecado segundo o espiritismo não existe o que existe segundo o espiritismo é um equívoco um erro né? então pecado naquela concepção antiga segundo o espiritismo não existe não agora a outra pergunta é uma palestra quando o Ives olhou aqui falou isso aqui é uma palestra relacionar cristianismo e igreja católica protestantismo e espiritismo não dá pra fazer isso em poucos minutos só pra gente entender historicamente é o seguinte veio Jesus ensinou nada escreveu até 300 anos depois de Jesus havia religião primitiva cristã primitiva então não tinha nenhuma eram os bispos que comandavam e era uma coisa muito informal aí no ano 300 a Roma que era o maior poder da época assumiu o cristianismo primitivo Constantino aí criou o catolicismo então foi a primeira grande institucionalização depois mil anos teve a primeira cisão separou do catolicismo a igreja ortodoxa aí já teve ortodoxa grega ortodoxa russa etc depois mais pra frente 1400 1500 começou o protestantismo com Calvino com outros lá que já começaram algumas outras discordâncias e aí separou em várias né que são chamados Lutero são chamados os evangélicos hoje e aí cada um tem uma ideia diferente que foi construída a partir de algumas falas algumas interpretações daquilo que estão nos evangelhos o espiritismo foi diferente foi 1857 e começou com o estudo das manifestações espíritas que aconteceu lá na França estudo ciência só que nesse estudo tem uma pergunta se não me engano 621 625 falou assim qual o homem mais sábio que Deus apresentou pra humanidade pra servir de guia e modelo veio de Jesus então o espiritismo assumiu que Jesus era o guia e modelo da humanidade e posteriormente em 1865 Allan Kardec escreveu o livro o Evangelho segundo o Espiritismo aí o espiritismo adotou Jesus como o exemplo da moral e da conduta então o espiritismo adotou isso não que seja o único não que o espiritismo seja só cristã que a gente estuda Buda estuda tudo que é bom no mundo mas os espíritos nos orientaram que está no cristianismo toda a essência moral que a gente deve nos orientar e essa é a relação do espiritismo com o cristianismo muito obrigado passei um pouquinho do tempo mas respondemos todas as questões do espiritismo que o espiritismo